Vai, deixa eu dar um abraço pra você. Fica com Deus, tá? Obrigado por tudo. Dona, Nesma, diga. Onde você vai? Você vai embora? Ele falou pra mim, ele falou pra mim que tá louco, 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 louco pra te dar um beijinho. Saiu rasgado daqui, cara. Vai lá, vai lá, fica à vontade, Juliano. Beleza. Eu tô sendo que você não vai trabalhar amanhã, não, gente. Você vai dar o Pelé no Luiz Carlos. Amanhã vai ter Pelé no Luiz Carlos. Ai, Juliano. Eita, nós. Amanhã não tem trampo, não. Eu vou ligar pro tio e avisar amanhã, tio. Esquece. 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 Esquece.